só um momento acho que agora deu certo então pessoal boa noite a todos mais uma vez para a nossa segunda aula de sociologia e educação hoje a gente vai finalizar o conteúdo e vai ter também uma atividade avaliativa será a nossa segunda atividade da nossa disciplina então nós vou começar hoje perguntando a vocês se todo mundo fez a atividade todo mundo me enviou quem me enviou a atividade coloca aí um sim no chat quem me enviou a atividade coloca sim quem não enviou coloca não só para não ter noção quem foi quem enviou a atividade e quem não enviou então estou vendo aqui que a maioria enviou a atividade vamos lá observando que todos que me enviaram a atividade ou no whatsapp ou via e-mail eu dei um retorno tem um aluno que entrou hoje a gente vai fazer uma aula passada a gente vai fazer uma aula aqui dialogada com vocês com a participação de vocês e no final vai ter uma atividade essa atividade avaliativa para a gente fechar aqui a nota da disciplina não deixe de mandar a atividade avaliativa para mim depois da aula eu vou dar um prazo porque essa atividade vai servir para mim fechar a nota de vocês então para vocês obter a aprovação na disciplina eu preciso dessa atividade que é para vocês obterem uma nota eu repassar aqui para a instituição e dizer quem foi aprovado e quem não foi aprovado então não esqueça de mandar a atividade vou dar um prazo, prazo maior no final da aula eu explico eu explico e falo mais sobre a atividade então na aula passada vou fazer um breve resumo do que a gente, nós trabalhamos na aula passada nós trabalhamos com o conceito de sociologia nós vimos que a sociologia é a ciência que estudou a sociedade através dos seus fenômenos nós vimos que a sociologia a sociologia tem várias divisões dentre elas tem a sociologia da educação que é o foco da nossa aula então a sociologia da educação ela trata dos processos sociais de ensino-aprendizagem que ocorre dentro da sociedade de forma global não só dentro da escola mas na família como grupo social então é uma educação ela ocorre de forma global dentro da sociedade também é objeto de estudo da sociologia da educação os sistemas escolares que são propriamente as escolas e também a escola como uma unidade sociológica bem como a sala de aula como um subgrupo dessa unidade social então nós vimos também as principais teorias que tratam da sociologia da educação dentro dela a funcionalidade cultural que é aquela teoria no qual a educação serve para imprimir regras valores condutas morais para as pessoas viverem numa sociedade equilibrada nós também vimos a teoria da reprodução cultural na qual a escola a educação tem a função de reproduzir as classes sociais existentes dentro da sociedade então nós vimos essas duas essas duas essas duas teorias vimos que essas teorias elas permaneceram digamos assim até a década de 70 a década de 70 onde surgiu uma nova tendência para a sociologia da educação que essas novas tendências nós vamos ver a partir de agora o microfone está fechado desde que o microfone está fechado agora acabou de abrir só um metro não teve tantas interferências então gente a partir da década de 70 mais precisamente em 1965 ocorreu a mudança da sociologia ela buscava recobrar o lugar do sujeito nas suas investigações que até então não tinham voz então até em 1970 a sociologia da educação era uma sociologia realmente generalista filosófica até ora não se preocupava tanto com o sujeito que são os alunos professores as famílias os gestores não tinha essa preocupação então também buscava-se também tomar como objeto de pesquisa da sociologia de educação todas as relações contidas no universo institucional ou seja as relações se constituem numa escola daí surge uma sociologia que evidencie de que modo as ações de poder e de dominação se corporificam na organização escolar e faz parte das novas do novo campo de preocupações da sociologia da educação o papel do currículo o papel dos saberes são praticados nas escolas esses currículos esses saberes eles são praticados nas escolas eles servem para conservação social ou para transformação social então para esta nova tendência a escola surge como um lugar de confronto de articulação de diversas atividades atividades éticas mais centradas na vida cotidiana nas práticas estratégicas nas negociações que existem no interior de uma instituição escolar então a escola na perspectiva funcionalista tinha várias funções eu destaquei quatro então as funções da escola na sociedade de uma perspectiva funcionalista a primeira que eu destaquei aqui é o reforço do desenvolvimento da sociedade o reforço do desenvolvimento da solidariedade social segundo lugar eu coloquei o desenvolvimento de competência e conhecimento necessário para uma visão visão do trabalho especializado é a preparação de jovens para desempenho de papéis na idade adulta detecção de livros e capacários dos jovens para os papéis apropriados na sociedade essa é a função da escola na sociedade na perspectiva funcionalista que vem lá desde o século XIX com o sociólogo Emilio Caio e perdurou até meados do século XX no voz de segunda guerra mundial também nós temos as funções da escola na sociedade numa perspectiva marxista que é aquela que é a transmissão da ideologia da classe dominante é a preparação do papel do papel a desempenhar no local do trabalho a legitimação da desigualdade social e diminuição da exploração é a valorização da conformidade da obediência e a reprodução de novas gerações de trabalhadores escolarizados para aceitar seu lugar na sociedade capitalista então e hoje qual a função da escola então a função da escola é educar nos dias atuais é promover o desenvolvimento é democratizar o conhecimento já produzido pelas sociedades pelas culturas é construir novos conhecimentos transmitir conhecimento já já produzido é ensinar valores é formar cidadão aquele cidadão com direitos deveres e obrigação é favorecer a aprendizagem é construir um projeto de vida para o ser humano em suas relações sociais com as outras pessoas relações com a natureza então hoje a escola tem várias funções a partir desse enunciado eu pergunto para vocês na opinião de vocês qual é a função da educação da escola nos dias atuais respondam aí no chat por favor qual é a função da educação nos dias atuais estão me ouvindo gente esperar mais um pouco está todo mundo quieto sim professor está ouvindo está ouvindo que bom a Carla então perguntei qual a importância da educação e da escola nos dias atuais aliás qual a função qual a função da escola se é só educar é acolher como é que é formar um cidadão a opinião de vocês qual é a função da escola ó só a educação é aprendizado A Jardênia, isso não está saindo o áudio para ela, mas o áudio está ligado, o Jardênia. Não estou ouvindo quase nada ao Iande, então, acho que o áudio não está legal. Então, o serviço quer educar, aprender a formar, a Ioná, a formação de sua totalidade, a Cecília e a formação, a Luzia também respondeu. Então, o CELS, a função da escola é preparar os alunos para o mercado de trabalho, então, a relação utilitarista. O Florencio disse que a educação é aprendizagem. A Francisca é preparar o cidadão para o desempenho do bom papel da sociedade, mas também deve ser o lugar de acolher muito bem. José Américo fala que é ensinar e aprender o conhecimento do estudo. O José falou que a função é o aprendizagem. O Marcos falou que é a formação. E o Valdolino, que a educação é aprendizagem. Isso mesmo, gente. A educação é tudo isso que vocês estão falando. Então, a educação, hoje, ela tem múltiplas funções. Digamos assim, múltiplas funções. Vamos dar continuidade aqui. Então, nós vimos um pouco aí sobre a sala de aula, sobre a escola. Agora, nós vamos ver aqui um pouco sobre a sala de aula. Então, a sala de aula também é muito importante, né? As novas tendências da sociologia e da educação. Então, o estudo da sala de aula, que a sala de aula, ela é formada por uma diversidade. A sala de aula é formada por uma diversidade. Os alunos não são iguais, são alunos que têm uma diversidade cultural, social. Então, as diferenças de gênero, as diferenças de classe. Então, são várias diferenças. Então, a sala de aula, hoje, é um importante campo de estudo nas novas perspectivas da sociologia e da educação. Então, a sala de aula, já figurava para a Emile Ducai, que é considerada o pai da sociologia e da educação, como um importante objeto socializador, por conta dessa diferença. nada por pessoas diferentes. Diferenças sociais, diferenças econômicas. Mas, ao contrário, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a escola de aula, é escala. E aí, na proposta de educação e na sociologia de educação, desde a década de 50. Então, essa parte de estudo entre os alunos, com todos os seus conflitos e negociações, que são oriundos desse pequeno nível social, não pretende se conjugar diferentes modos de abordagem da sala de aula. Na sala de aula, nós temos negociações, simulações, igualizações, rotina e estratégia. Isso tudo mediado pelo professor. Então, saindo da sala de aula, eu vou falar um pouco dos alunos. Então, o ofício do aluno, o aluno, anteriormente, o aluno era aquele aluno passivo, receptor de conhecimento. Então, o aluno não sabia o porquê e para que o estudo de determinados conteúdos. Hoje, não. Atualmente, o aluno, as novas endências modernas da educação, o aluno tem que ser ativo, ele tem que ser... ele tem que ser participativo na construção dos seus conhecimentos, e o aluno tem que ser identificado ao próprio conhecimento, adquirido, ao contrário de algumas décadas. atrás, a gente não sabia porque estudava determinados conteúdos. Hoje, o aluno já tem que... Então, o aluno hoje é pesquisador com uma pessoa na sala de aula, para fili... aquele aluno flexível, aquele aluno que está... engajado, estudado, mas não só na escola, mas estudar em casa, estudar com a família, estudar com os amigos, no grupo social, estudar na internet, através de vídeos, textos. Esse é o aluno, ele tem que andar com os meses e o aluno. Então, o aluno hoje, ele tem que... Para isso, ele tem que atribuir significado naquele aprendizagem que ele está sendo adquirido. Vou retornar na sala de aula. Ele tem que dar significado àquele aprendizagem. Então, o ofício do aluno compreende estabelecer e a rotina que deve suscitar a aprendizagem, uma colaboração da família, porque a aprendizagem não ocorre só na escola, a família tem que colaborar. Muitas vezes, o professor manda uma atividade para casa. Então, com a colaboração da família, com a colaboração do grupo social de pertencimento, com a colaboração dos professores, da sua vida pré-regressa, com a colaboração dos seus pais, que são os outros alunos. Então, trabalhar em grupo hoje também faz parte desse caminho que os alunos têm que percorrer. Trabalho de grupo. E com relação ao professor, principalmente, o papel do professor, o professor também, e não é aquele professor que tem o domínio do conhecimento. O professor, hoje, no processo da prática do assistente dele, ele aprende como aluno, tanto ele ensina como ele aprende. Ele aprende na sua prática, ele gosta dos seus erros também. Então, o professor aprende na prática. Então, o professor busca a formação, ele busca conhecimento, ele busca se atualizar. Essa atualização é constante, porque a ciência, ela é dinâmica, ela não para no tempo. Então, o professor tem que corrigir muitas vezes suas teorias, suas formas de aula, sua metodologia, tem que reformular, porque o mundo é muito dinâmico e nada, e tudo muda. Um exemplo é o caso aqui da pandemia, muitos professores estavam habituados àquela aula presencial, com os alunos, naquela aula tradicional. Os alunos... Então, a nova realidade que foi administrar aulas, utilizando as tecnologias, muitos professores nunca tinham habilidade para mexer. Então, o professor também tem que ser um professor inâmbulo, o professor tem que fazer aprender. Como que ele faz isso? O professor tem que se concentrar ou ir na criação, na gestão, na regulação de situações e de aprendizagem. O professor tem que fazer situações de aprendizagem, estratégia de aprendizagem para o aluno aprender. Aprendizagem, conhecimento, desenvolvidade, competência. Então, não existe aquele professor que é o centro do processo. Hoje, o professor não é mais o centro do processo de ensino e aprendizagem, como naquela metodologia tradicional, o professor sabia tudo. Então, hoje, o professor, ele é apenas um mediador entre o conhecimento e o sujeito da aprendizagem, que são os alunos. O professor é apenas esse mediador. Então, o aluno tem que construir, o aluno tem que ser ativo, tem que ser autônomo, ele tem que construir seu próprio conhecimento e aprendizagem. A partir daí, eu pergunto para vocês, qual é o papel do professor no processo escolar nos dias atuais? Vamos lá para o chat. Qual é o papel do professor? Qual é o papel do professor? Vamos contar hoje com a colaboração de vocês aqui no chat, para vocês participarem e enriquecer nossa aula. Vamos lá, vamos ver se chega a alguma resposta. Qual é o papel do professor no processo de ensino e educação? O Adanis, que é o diário. O Celso, que é o professor é mediador. Muito bem, Celso. O professor é o mediador entre o conhecimento e o sujeito da aprendizagem. A Celso diz que é buscar informação. Quem mais se arrisca a responder? o professor deve ser para que seja bem conhecimento. Está muito, também, o Servinho. Está certo. Quem mais se arrisca a responder? O professor deve ser mediador, promover práticas significativas para os alunos. Muito bem. Isso está de acordo com as novas tendências da educação. O professor tem que ser mediador, tem que ter práticas significativas para os alunos. O Adlon já disse que é buscar religião. Mas, o Lucídio disse que é buscar aprendizagem. Está correto. a Sábio fala que é ensinar e buscar educar e buscar aprendizagem. Também está correto. Felizberto fala que é ensinar o conhecimento. Gostei da participação de vocês, gente, vamos dar continuidade aqui. Então, a gente sabe se a Sônia de Educação ajuda a compreender como os processos escolares podem atenuar ou maximizar a desigualdade social. Então, nós estamos aqui no novo top e falamos da desigualdade. Nossa Sônia de Educação precisa compreender esses processos escolares. Porque os processos escolares podem atenuar, podem diminuir a desigualdade, principalmente no nosso país, porque a desigualdade social é muito grande. Mas, quando ele pode maximizar essa desigualdade, ou seja, aumentar. Então, a escola, uma das maiores agentes de socialização do mundo contemporâneo, faz a diferença na redução dos processos de desigualdade produzidos pela sociedade, mais uma escola que oferece um ensino de qualidade. Então, a escola que passa o aluno por passar, ela não está contribuindo a transformar a realidade daquele aluno. Vocês sabem muito bem que as desigualdades sociais repercutem de maneira significativa nas desigualdades educacionais. E a América Latina é um exemplo disso, possui a maior desigualdade do mundo. Então, a desigualdade que assola boa parte dos países da América Latina pode ser vista no seguinte número, por exemplo, em 1999, 5% da população ganhava um quarto do total da renda e 10% ganhava 40%, ou seja, em torno de 60%, 15% da população ganhava em torno de 60% da renda. e o Brasil é o país onde há a maior concentração da América Latina, apesar de ser o país mais rico. Então, o Brasil é o país como a Bolívia, Nicarágua, Guatemala, Colômbia, Paraguai, Chile, Panamá e Honduras. São países que, teoricamente, têm uma riqueza menor. Então, no Brasil, nós temos uma desigualdade social muito, muito elevada. o Brasil vive hoje um paradoxo. O Brasil está entre as 15 economias mais potentes do mundo. O ano passado era décima terceira. Por outro lado, ocupa o lugar de 73 no ranking do IDH, que é o Índio de Desenvolvimento Humano, que trata da qualidade da educação, da saúde, do lazer e vários outros índices, ou seja, que mede a qualidade de vida. Então, o Brasil é comparado a países, o IDH do Brasil é comparado a países com Serra Leoa, que é um país da África, onde tem muita guerra, muitas disputas, e a população tem alta vulnerabilidade social. Então, pergunto para vocês, as desigualdades sociais que tem na sociedade têm consequências no processo educacional? As desigualdades sociais têm consequências no processo educacional? Responda sim ou não. as desigualdades sociais têm consequência? Geisiane e Roberto falaram que sim, a maioria está concordando que sim. Então, gente, as desigualdades têm repercussão sim. Então, aquele aluno que tem uma escola onde ele tem aula de reforço, onde ele tem internet disponível, tem computador, ele tem... ele tem... Só um momento que acho que tem um aluno que entrou aqui apresentando alguma coisa, tirou. Então, gente, claro que as diferenças, as desigualdades sociais repercutem na escola. Então, aquele aluno que tem internet disponível, que tem aula de reforço, que tem aula de inglês, que tem um acompanhamento familiar, é diferente daquele aluno onde o pai deixa o aluno na escola de manhã e pega no final da tarde, porque tem que trabalhar o dia todo. Chega a noite, o aluno cansado vai dormir, ele não tem tempo de se dedicar às tarefas de casa. Então, nós temos essas desigualdades, repercutem. Então, essa pergunta que eu fiz remete a outra pergunta. todas as escolas são iguais no Brasil ou ainda existe escola para classe dominante e escola para os menos favorecidos? Será que todas as escolas são iguais na escola pública e as escolas privadas? Elas são iguais? Será que ainda existe escola para classe dominante e escola para os menos favorecidos? a CELDA falando que não são iguais? Ou a Ionard que não são? A CESARIA fala que tem uma diferença. Então, gente, elas não são iguais. Infelizmente, no Brasil ainda tem escola para a classe que vai dominar o país, que vai ocupar os melhores cargos, que vai obter as melhores notas no Enem, que vai ocupar as vagas dos cursos de medicina e a escola que vai acolher. Então, vocês vão trabalhar onde vocês foram trabalhar, na escola privada ou na escola pública, vocês têm que fazer um bom trabalho. Qualquer lugar que vocês forem desenvolver seu trabalho docente. Só continuando aqui. todas as teorias da educação têm em comum a desigualdade como objeto de jogo. Por quê? Porque o Brasil aumentou a oferta no século XX, aumentou a oferta da educação, mas essa oferta não foi acompanhada de qualidade. Então, a escola tem múltiplas funções. A função, muitas das funções hoje, é de acolher, oferecer alimentos para os alunos. Então, vocês vão trabalhar em diversas escolas, na escola particular, na escola pública, onde vocês estiverem, tem que desenvolver um bom papel e trabalhar para transformar de forma positiva a vida dos alunos. Então, a escola funcionalista tinha a crença que a escola como um fator de mobilidade social ascendente, ou seja, que a escola ia mudar a vida das pessoas. Não acreditava-se muito nisso. Por outro lado, na teoria da reprodução, a escola perpetuava, segundo essa teoria, a escola perpetuava as desigualdades que tinha na sociedade. Então, de um modo ou de outro, essas correntes, elas procuraram equacionar a questão da desigualdade escolar com a desigualdade social. Então, durante um bom tempo, a questão do fracasso escolar esteve associada ao dom. Então, aquele aluno que não ia bem na escola, ou em matemática, ou em português, aquele aluno que chegava lá no nono ano e não sabia fazer uma redação, ou não sabia fazer uma atividade de matemática, as pessoas acreditavam que era por conta que ele não tinha dom. Então, o dom era responsabilizado pelos percursos escolares mal sucedidos. Então, a ideia do dom foi sempre muito bem acolhida no senso comum das pessoas, mas também estava muito arraigado na ideia de muitos professores. Muitos professores deixavam de lado a explicação que o aluno não era bem sucedido porque ele tinha um percurso formulativo, digamos assim, com deficiência. Então, ele não foi o ensino que ele foi submetido, foi um ensino deficiente. Então, a noção do dom livra o docente da responsabilidade do fracasso. Então, não é culpa sua se, por natureza, o aluno não é bem dotado. Então, o dom permite explicar o inexplicável. Então, quando o professor se depara com um fracasso de êxito inesperado, resta a explicação. Esse aluno não tem dom, ou seja, ele não é dotado de inteligência ou, ao contrário, ou intelectualmente limitado. Mas, aqui, nessa explicação, quem acredita na teoria do dom, digamos assim, não leva em consideração que a maioria dos fracasso é escolar por conta da educação que foi ministrada de forma deficiente. do dom. Então, para além da sociologia da ideologia do dom, a teoria da reprodução também procurou se tematizar qual é o papel da escola, não mais do indivíduo, qual é o papel da escola no sucesso ou no fracasso dos alunos? Por que a escola não leva um aluno a passar no vestibular ou tirar uma nota alta no Enem? Qual é o papel da escola? Então, para essa teoria a escola contribui para essa desigualdade social. Então, os currículos de muitas escolas não atendem os percétulos mínimos estabelecidos hoje pela base nacional curricular. Então, em outras palavras, o fracasso pedagógico em muitas escolas, principalmente nas camadas mais baixas da população, ocorre isso é interessante para a classe dominante. Então, a classe dominante não quer que todo mundo chegue a cursar o curso de medicina, fazer o curso de direito e ocupar os melhores cargos da sociedade. Então, vários argumentos foram mobilizados para explicar a origem do fracasso escolar, mas sem dissociar a desigualdade escolar com a desigualdade social. O fato é que existe desigualdade social diante e dentro da escola. Isso é um fato. E vocês, quando estiver ministrando suas aulas, estiver exercendo seu trabalho docente, vocês vão perceber isso. Então, as novas tendências da sociologia, da educação, é para pesquisar as gerações que estão no sentido da escola. Então, alguns princípios norteiam essas teorias. quais os princípios? Diante dentro da escola é a desigualdade, de classe, de sexo, de cultura, de etnia, de raça. E o professor tem que estar atento a essa desigualdade. Ele não pode nivelar todo mundo com a mesma régua. e avaliar o aluno como todos os alunos fossem iguais. Então, as vezes, o aluno é o fracasso escolar. Aí, onde é do professor? O professor tem que motivar o aluno. Então, uma teoria pedagógica que desconhece esses aspectos, ele, quando ele tem uma função, uma função ideológica da lata dominante. Que, para muitas pessoas, vai entender que o problema do sucesso ou do fracasso escolar, principalmente do fracasso, seria resolvido se as pessoas mais pobres, se sua família se esforçasse mais. Então, ele se considera que não é só isso que baixa. Tem que ter toda uma estrutura para o rendimento dos alunos. de ser bom, tem que ter toda uma estrutura. Tem que ter estrutura de internet, de reforço e muitas outras coisas. Participação das famílias. Então, existem muitas explicações para o fracasso escolar. Como lembra Charlo, não é pertinente considerar o aluno fracassado como a vítima passiva das partes dominantes. todo aluno vive uma experiência. Essa experiência o aluno interpreta e conforme o sentido conferido a essa situação, o aluno age e reage. Então, aquela dificuldade que ele encontra nos trajetos escolares, tem muitos alunos que reagem e reagem de maneira positiva. Então, o aluno não pode ficar todo o tempo na condição de vítima da classe dominante. Então, o aluno tem que também estar motivado, mobilizado para aprender. Então, parte da premissa de que devemos tratar o fracasso ou o sucesso escolar não como uma coisa natural na vida do aluno, mas como uma relação que foi construída ao longo do tempo, nas escolas que ele estudou, na relação pessoal com os outros alunos, institucional, cultural, que o aluno teve. Então, é preciso pesquisar essas relações com o saber, quais as relações que o aluno tem que saber, de modo mais geral, como aprender que é fora da escola, que é dentro. Para tanto, é necessário investigar as relações do aluno com o mundo, o que ele pensa do mundo, dos outros, o que ele pensa consigo mesmo, com a linguagem, com o tempo. Isso tudo tem que ser estudado. Então, a relação com o saber depende também do processo de mobilização. O que é mobilização? mobilização é a motivação. Então, só aprende quem entra em uma atividade intelectual, só ingressa nessa atividade intelectual, quem está animado por um desejo, quem está motivado por um desejo, no caso, aprendizagem, construir novos conhecimentos, desenvolver habilidade e competências. para Charlot, essa mobilização depende do sentido que o aluno confere à escola, ao saber, ao fato de aprender o que é na escola ou fora dela. Então, se o aluno dá importância para a escola, ele entende a importância da escola para a vida do aluno, então, para a formação cultural, social, claro que vai ocorrer bons resultados. Então, tem muitos casos que o aluno perdeu a motivação para a escola. Então, o aluno que ele perdeu a motivação, às vezes, ele nem entende a importância da escola. O aluno tem que estar motivado. Isso depende muito das famílias também. Então, eu pergunto para vocês, o que pesa mais no sucesso escolar dos alunos? O que é mais importante? o que pesa mais? É as condições sociais e econômicas, é a mobilização ou motivação, é o dom para os estudos e a participação da família. O que é mais importante? O que pesa mais no sucesso escolar dos alunos? Digite aí uma letra aí. Letra A, as condições sociais e econômicas, a mobilização ou motivação, a letra C, o dom para os estudos ou a participação das famílias? O que vocês acham que pesa mais? A Selda falou que é a motivação e a mobilização. Quem mais se arrisca? Tem alguém tentando compartilhar uma tela. Luiz, Paulo, sua tela você tem que tirar. Está compartilhando a tela, Luiz, Paulo. Tira, compartilha, isso. Então, a motivação, todo mundo aqui está concordando que a motivação, mas também tem vários fatores importantes que é associado à motivação. Deixa eu tirar isso, a Beatriz também, o João. Todo mundo está concordando que é a motivação. Muito bem, gente, a participação. O Lucídio falou que também é a motivação. então o aluno tem que estar motivado. Não adianta só o professor estar motivado para dar aula se o aluno não está motivado, se o aluno não entende a importância da educação para a vida dele. Então, vamos dar continuidade. Outro item aqui da nossa aula de hoje é por que é tão difícil pensar numa escola que pode corrigir a desigualdade social. então coloquei algumas perguntas aqui só para reflexão desse item. Então, no que consiste uma escola justa? São vários fatores. Muitas vezes não é possível esses fatores acontecerem ao mesmo tempo. Então, ser puramente letra A coloquei algumas indagações não precisa para reflexão não precisa ser respondida. Então, ser puramente meritocrática com uma competição justa entre alunos desiguais ou seja, será que é justa uma escola que avalia o aluno só pela prova? Será que essa prova é um instrumento adequado de avaliação? Então, compensar a letra B. Compensar as desigualdades sociais dando mais a quem tem menos. Essa escola tem condição de dar mais a quem tem menos. São vários alunos. Então, garantir a todos independentemente da sua origem social, do seu desempenho, o mínimo de conhecimento e competência, é possível a escola garantir isso. Então, preocupar-se com a integração de todos os alunos na sociedade, com a utilidade da sua formação, com outra indagação, tentar fazer com que as desigualdades escolas não pesem ainda mais sobre as desigualdades sociais, se a escola tem condição de fazer isso. Então, fazer com que cada um desenvolva seus talentos, independentemente do seu desempenho escolar. Então, isso tudo, quando a gente pensa em uma escola justa, a gente pensa em tudo isso. Então, a concepção de uma escola justa é um todo esse componente que eu citei anteriormente, mas não é possível, nem sempre é possível que esses componentes sejam conjugados ao mesmo tempo. Não existe hoje uma escola perfeita, não existe uma solução perfeita que traga justiça escolar para todo mundo. Existe uma combinação de escolha, o que atende aquela comunidade, o que é melhor para aquela escola, o que é melhor para aqueles alunos. Então, escolha e resposta muitas vezes são limitadas para determinado problema. Então, pergunto para vocês, existe uma escola justa com todos os alunos? Existe uma escola justa com todos os alunos? Sim ou não? A Celda falou que não. O José falou que sim, a Dani falou que sim, que a escola é justa, a Luzia disse que não, o César disse que sim, o João disse que sim, o Olívio disse que não. Então, sim, a gente está prevalecendo. Não será se nós professores avaliamos nossos alunos de forma justa? Será que nós podemos avaliar os alunos todos da mesma forma, através de uma prova, resultado de uma prova? Quem gostaria? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone aí, viu, gente? Alguém gostaria de falar? Infelizmente, essa não é a realidade. Tem uma aluna aqui que falou inicialmente na aula é o Olívio. Olívio, como é feita a avaliação lá na sua escola? O Olívio ainda se encontra na sala? Fala aí, Olívio, abre seu microfone e vê como é que é, como, como, como é feita a avaliação na sua escola? Olívio, tá? Oi. Rapidinho, Olívio, abre aí. Você faz a avaliação com seus alunos. na minha escola e eu avalia os alunos meus. Depende da... Estamos ouvindo, Olívio. Oi. Não estamos ouvindo, Olívio. Não estamos ouvindo, Olívio. Fala. Olha, na minha escola, eu avalio os alunos meus. Depende da comportação, né? Depende da... Aprevijagem. É tudo isso. porque a nossa escola é diferenciada, né? Eles aprendem de forma igual, né? A internet está ruim aqui, não é tudo ouvindo. As escolas é diferenciada. E os alunos... Aprende... Aprende... Apesar de os alunos são iguais... Ou não? Ok, Olívio. Olha... Então, gente, o nosso último tópico é... O que a astrologia tem a dizer sobre a formação... Sim, professor. Sobre a formação... Ok. O que a astrologia tem a dizer? Então, eu vou começar aqui esse tópico com uma pergunta para você. O que é mais importante na formação de um professor? A prática ou... A prática ou a teoria? A teoria que ele aprende no curso. O que é mais importante? A prática ou a teoria? A Célia falou que é os dois. A prática ou a teoria ou os dois? Qual a mais importante? A prática ou a teoria? Todo mundo da vida são os dois. Está dando-se a teoria. A teoria. A teoria. Então, pessoal, tá? Pessoal, estou opinando. Os dois, a prática, a teoria. A teoria. A teoria. A teoria. Ok. Então, a gente, agora, a partir de agora, a gente vai ver esse tópico aqui que a sociologia tem a dizer sobre a formação do professor. Então, não é incomum ouvir dos próprios professores que a formação tem pouco peso em relação à experiência profissional e a aprendizagem concreta do professor. ou seja, a teoria tem pouco peso na prática. Então, muitos professores chegam a dizer que a experiência é que sedimenta o exercício cotidiano e que, muitas vezes, é quase irrelevante a importância da sua formação, tanto inicial como continuada. de acordo com o Terrenor, a formação dos professores só pode influenciar suas práticas de forma em determinadas condições e dentro de determinados limites. terrenor. Terrenor, ele não acredita que nessa influência da teoria sobre a prática. Ele diz que é limitado em determinadas condições e tem limite. já para do CAE, todo professor deve imbuir isso da chamada fé pedagógica. O que é fé pedagógica? Ele tem que conhecer para transformar. Então, o professor para transformar uma sala de aula, transformar sua aula, dinamizar sua aula, ele tem que conhecer. Então, conhecer não só seus alunos, mas ele tem que conhecer a comunidade, tem que conhecer a cidade, conhecer as famílias. Então, ele tem que conhecer. Então, o que Emílio do CAE chama de a fé pedagógica. Então, conhecer significa passar por uma experiência de formação inicial. Então, uma formação inicial que permite o professor conhecer não somente a instituição social representada pela escola, não só a escola, como também a própria sociedade onde emanam as instituições. Ou seja, o professor, o ideal seria o professor ou o ministro ser professor em determinada escola, primeiro ele tinha que conhecer. Conhecer o bairro, conhecer a cidade, mas isso na realidade não acontece. Muitas vezes quando a gente arruma um emprego de professor, a gente vai conhecendo a realidade aos poucos. O que a gente pode fazer é fazer uma prova diagnóstica, uma atividade diagnóstica para avaliar as aprendizagens dos alunos. Mas a gente não dá tempo, a gente quando começa a trabalhar, a gente chega numa escola e essa escola a gente vai conhecendo aos poucos, conhecendo as famílias, os pais, os responsáveis, a comunidade, vai conhecendo aos poucos. Então, para a Terrenor, a formação não pode ser um meio miraculoso que permite ultrapassar os limites e as contradições do sistema. Então, a formação não pode ultrapassar aquilo que já está posto na sociedade, que são as contradições do sistema capitalista, com suas limitações. Então, o professor deve saber reconhecer o que separa o terreno cultivado do cimento armado, ou seja, aquilo que é de competência, aquilo que é de alcance do professor e aquilo que não compete a ele dentro de uma escola. Então, se o professor chegar no quinto ano, quarto ano, e o aluno não foi alfabetizado na primeira, na segunda, terceira série, o professor não tem como retornar com aquele aluno para alfabetizar ele. Ele vai ter que recorrer à escola para aquela situação. O professor do quinto ano não tem mais retornar para alfabeto. essas dificuldades, essas contradições, essas contradições, não tem mas a formação ao contrário de alguns relatos mais pessimistas dos professores, tem muito a ensinar para os professores, tem muito a ensinar. um professor bem formado, ele conhece as teorias, ele passou por uma boa formação, ele tem conhecimento sobre a educação, ele tem conhecimento de educação, a disciplina do uso de magistério. Então, o professor vai ter um conhecimento de mundo, de conhecimento para administrar suas aulas e entender muitas coisas que ocorrem com os alunos, que ocorrem no próprio sistema educacional. Então, conhecer a realidade o que, o que, conhecer a realidade que eu me espera já é uma forma valiosa de romper esse descompasso alterante entre a formação e a teoria e as condições efetivas da prática. Então, conhecer a realidade, como falei para vocês, a gente vai estar a aula numa escola e a gente só conhece a realidade depois de um tempo que a gente chega na escola, a gente não conhece aquela realidade. Mas o correto seria, primeiro, a gente conhecer a realidade, conhecer o bairro, conhecer as famílias para depois você começar a ministrar suas aulas. Então, para romper esse ciclo vicioso entre esse ciclo vicioso que é a formação e a formação em prática, que isso se transforme em um ciclo virtuoso, é necessário que os cursos de formação discutam em sua disciplina a importância da reflexão sobre o seu campo teórico. Qual a importância do campo teórico sobre o futuro profissional? Ou seja, qual a importância da teoria sobre a prática? Não pode ter esse distanciamento. A gente dá uma coisa na escola, na escola, você encontra outra. tem que ter essa aproximação teoria e prática. Por isso que tem a disciplina pedagógica no curso, a ágil. É justo também para aproximar. O professor não pode ser apenas teórico. Então, o professor tem que ser de duas cores, tem que ser teórico, mas também tem que conhecer a arte. Então, a formação, tanto a formação continuada como a formação inicial, ele deve fornecer competência e habilidade para o professor agir no universo das suas rotinas de trabalho, que é justamente a prática. Então, a função da teoria que é na formação é fornecer suas competências. o professor trabalha na aula. Porque o professor, no meio do planejamento para a bola, trabalha na aula. E isso requer várias competências. Então, em outros termos, a sociedade de educação propõe uma imagem da prática, talvez mais realista, uma imagem realista da prática, mais do que encontramos em outras disciplinas, em outros discursos pedagógicos, metodológicos, que existem os cursos de formação. Então, a sociedade de educação traz o curso justamente a realidade, a realidade das escolas. Então, aqui, nós vamos ver como aplicamos a sociologia da educação no cotidiano do trabalho docente. Então, tem duas perspectivas. A perspectiva clássica, que é aquela perspectiva de Emelie Ducaio. Então, nessa perspectiva clássica, a disciplina não pode ser apenas especulativa, ficar no campo eórico, filosófico. Ela tem que ser, ela não pode ficar, ser apenas especulativa, ela tem que agir e transformar, tem que compreender e transformar. Temos também, nessa perspectiva clássica, nós temos a influência do positivismo. Então, a educação e a escola, no sentido de curar a sociedade, a sociedade do estado de anomia. O que é o estado de anomia? A ausência de regras. a educação tem essa função de criar mecanismos, regras, conduta, para as pessoas viverem em sociedade em harmonia. Então, nós temos também a observação do fenômeno social com neutralidade e marcialidade, também uma característica que é fabricar uma sociologia clássica. Nós temos aí a fé pedagógica, que é conhecer para transformar, isso vem do sociólogo do Emelie e do Caio. Ou, por último, a sociologia igual à qualidade do científico, que é construir um conhecimento autônomo, um campo científico consolidado. Nós também temos a soma aplicar a sociologia do cotidiano, uma perspectiva contemporânea, que é essa sociologia crítica. Então, nessa perspectiva, o papel do sociólogo, também do professor, tem o papel de cartógrafo, o que é cartógrafo? Tem que mapear a realidade escolar, ele tem que conhecer a realidade, que é que você não consegue transformar aquilo que você não conhece, então você tem que conhecer seus alunos, tem que conhecer a escola, a realidade escolar, a comunidade, com suas limitações e suas potencialidades. Então, a prática constitui a matéria-prima da sociologia da educação. Apretação. Apretação. E aí E aí O professor está sem áudio, está mutado A gente se alta e desligando só, porque eu não desligaria não Então, para que a sociologia de educação Seja útil a nossa professora, ela não Deve ser com mais outras disciplinas Tendo a teoria, como se a teoria Fosse, digamos assim Mais importante do que a prática Então, a teoria Como um céu de conhecimento Que vai descendo em cascata Ou seja, a teoria mais importante que a fonte Então, os práticos devem ser também Os teóricos da sociologia de educação Para que? Porque eles são aqueles que melhor conhecem a realidade Escolar, conhecem o aluno Conhecem a comunidade, conhecem as dificuldades Conhecem as potencialidades É o que conhecem a realidade escolar Então, como diria do Caio O conhecimento não é monopólio da teoria Então, a prática é muito importante Dentro da sociologia E a prática permite a gente conhecer Conhecer nossos alunos Conhecer as escolas Cada escola é uma realidade E a gente tem que Observar aí Essa pergunta que eu Eu já fiz aqui no começo da aula Investi a ordem É Gostaria de Agradecer Agradecer vocês pela participação Agradecer Agradecer Levantou a mão Mas não falou nada João Domingos também levantou a mão Então, seu domingo, você pode falar. E aí, pessoal, está muito tímido. Não, ninguém? Ok. Então, gente, assim como na aula anterior, eu vou postar no grupo agora uma atividade avaliativa. São sete perguntas. São sete perguntas com questões objetivas. Ou seja, você vai marcar uma alternativa correta. Só tem uma alternativa correta. Cada um, são muitos escolhos, só tem uma alternativa correta. E vocês vão me mandar isso daqui até o dia 9 do 4. Eu vou ter oito dias para você fazer essa atividade e mandar para mim. Não esqueça de mandar atividade, é para mim fechar a nota de vocês. Fechar a nota. Então, eu vou levar em consideração essa atividade de hoje e a de aula passada. Então, não deixe de mandar qualquer dúvida. Vocês vão lá no PV, me perguntem, que a gente vai respondendo e a gente vai conversando aí durante a semana. Quando vocês forem fazer a prova, não esqueçam de colocar o nome. Estou recebendo prova sem nome e sem a turma. Às vezes, eu consigo localizar, coloco o nome completo. Mas se vocês souberem a turma de vocês, vocês colocam a turma para facilitar aqui o nosso trabalho. Tudo bem aqui com vocês? Alguma dúvida? Vamos colocar um joinha aí. Está tudo ok? Pode explicar sobre essa atividade, professor? Aqui a pouco eu vou postar. Todas as questões, todas... Obrigado.